Música 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 Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não dá Tô sentindo você tão distante Se arrumou demais pra sair Cada dia dá pra ser lente Tô sentindo que não é pra mim Bora, André! Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Aquele corzinho maroto Chama Magnifico, Jair, bebê! Vem! Bora, André! Chama na guitarrinha, Márcio, vai! Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não faz Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumou demais pra sair Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Sim, é só vai trocar Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes 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 O cara nem sou que ela quer aliviar a fé de prazer Da raiva ele esquece, comigo ele esquece Imagina se ele soubesse, que sou eu que estou tirando o seu externo Imagina se ele descobre, a caminha que eu deixei do seu calor Lógico mexe com as mãos das espalheiras Lógico mexe com as mãos das espalheiras Ela tem que ir ao meu lado Mas vai ficar aqui do meu lado O cara nem sonha Ela me vê A classe nascer A rádio estresse O Miguel esquece Imagina Céu da Soleste Que sou eu De contidão Se eu esquece Imagina Se ele descobre A maminha Eu gostei Se eu não goste Imagina Ele descobre Se eu não goste Segura Já falei É o cara que eu descobre Imagina Ela descobre A maminha Que desceu Seu teu voz Que desceu Até a mão com Obrigado Alemão, arrasou A gente é desse jeito, a gente não tá ensaiado Passa o seu Instagram de novo É isso André Luiz André Luiz também, segue lá o Instagram dele Alemão do Piseiro O Instagram dele Tá lá na Paulista, vários vídeos pra vocês Valeu gente, obrigado O show é seu Arrasou, cuidado Arrasou Bora, bora meu piolero, bora barão Chama o Piseirinho pra mim Vem, vem, chama Bora Vamos beber assim Abandonada dentro de um quarto de Deus Ansiedade, coração se espera E aí, é só beber na frente Por causa de reforças Amor e raiva Vamos lá no banco Bota retar e quatro retar É o que tá tendo Pedra acesa, amor Pra todo lado Tá doendo Tô a sofrer Bora, André Piano Chama o Piano É o que tá tendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade Joga você no ar na parede Oh, baby Me atende Camarão Ai, que vontade Joga você no ar na parede Oh, oh, oh Após sinal Deixa eu recar Após sinal Deixa eu recar É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal Após sinal É o que eu escuto Quando ligo pra ela Abandonada Vem fugir do apartamento Ansiedade Coração desesperada É só bebida Que isso Quando ligo pra ela Amor e raiva Ando lá do lado Falta arredado E quando ligo pra ela É o que tá tendo Pega a senha Põe pra ela Com o outro lado Tá doendo Tô no chão Bora, bebê E ela não E aí Vamos ver Tô na senhora Amor e raiva Amor e raiva Amor e raiva Oh, bebê Me atende A equilíbrio Para te jogar No celular Após sinal Após sinal É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal É o que eu escuto É o que eu escuto Mas eu ligo pra ela Após sinal Chama 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 o piseiro Para André Fala, meu filho da para-raiva Se joga Calma Já Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vou pedir palma Um homem que eu faria Você fazer um piseiro Comigo, viu O menino da Paulista Viu, gente? O rei da Paulista O alemão da Paulista Vamos contar o nome dele assim, né Tem um vídeo que a gente fez Na Paulista E era esse cantor Estonado E esse aqui também Daqui a pouco vamos chamar ele Fazer um piseiro Aquele solo maroto Tá Três horas de solo Tá tudo certo Bora, Fábio Chama na pressão Fábio Márcio Vai, Márcio Agradecer também O nosso técnico de milhões Nosso DJ Obrigada Viu, meninos? Solta top Valeu Chamou Agradecer o nosso parceiro André Lá da Paulista O alemão Também conheceu onde ele tá Ah, tá ali O alemão cantou com a gente As meninas Obrigada Vem, bora, bebê Chama na pressão Vai, te apresento a pressão Na guitarra Márcio do céu Vai, André Vai, André Chama na guitarra Vai, André Vem, bora, bebê Meu nome é ele Fábio Rocha Queda, bichinho Na sanfona de milhões Vai, André Masinho, lonato Vai, bebê Vamos adorar Viva da Pratada Viva da Pratada Obrigada, meninas, obrigada, meninas Obrigada, maravilhosas Obrigada, meninas Jovem aí Jovem aí Maravilha, DJ Maravilha, DJ Maravilha, DJ